Estamos de volta com o programa da comunidade, você pode fazer a sua denúncia pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Tá pensando em fazer algo exclusivo na sua casa? Uma grande dica para quem anda procurando móveis modulados e planejados em Manaus é a loja Casonato. Tudo que você precisa com qualidade você vai encontrar na Casonato. A Casonato possui um dos melhores custos-benefícios de preços para móveis planejados e modulados na cidade de Manaus e o projetista é muito capacitado para fazer um projeto único para você com sofisticação, requinte e design de acordo com o seu estilo. E não para por aí não, a Casonato também tem fabricação própria com as marcas Casonato Modulados e Casonato Planejados com prazo de entrega em até 25 dias. Isso mesmo, 25 dias para fabricação própria. A loja da Casonato fica na Darcy Vargas, próximo ao edifício Sky Office, no bairro da Chapada. Aberta de segunda a sexta, de 9 às 6 horas da tarde e no sábado, de 8 ao meio-dia. Vem pra Casonato? Não perca tempo e agende a visita de um projetista. 3645-5566. Tá aí pra você que tá aí do outro lado, 12h16. Agora vem cá que a gente vai lá pra ilha, viu? Nós já suspeitamos que um dos acusados aí, dos suspeitos aí do roubo da Casa Lotérica no Mozinho é parintinense. Já obtivemos essa resposta aqui com o telespectador do programa da comunidade. E aproveitando que a gente mencionou a ilha aí, tem crime na ilha. Dessa vez mais um menor foi abusado sexualmente e quem vai trazer informações pra gente é o correspondente lá em Parintins, Tadeu de Souza. Olá, Tadeu. Boa tarde. Uma garota de 15 anos está no abrigo municipal Vovó Conceição, em Parintins, distante 369 quilômetros de Manaus, aguardando uma decisão da justiça. Ela é mãe pela segunda vez. Segundo a polícia, a garota foi vítima de abuso e exploração sexual. A polícia já tem o nome do acusado que está sendo mantido em sigilo. Ontem à tarde, ela foi ouvida pela delegada da mulher, Ana Denise Machado. Porque, segundo a versão dela, ele pagava uma certa quantia, como alimento e outras coisas pra ter o desejo sexual. Acompanhada pelo Conselho Tutelar, a menor foi ouvida agora há pouco aqui na Delegacia Especializada em Crimes contra Mulher, Criança e Idosos. Ela contou à delegada Ana Denise, titular da especializada, que recebia 10 reais, ou então um quilo de açúcar ou um quilo de arroz, por cada programa que fazia com suposto o pai de seu filho. O depoimento da menor, que teve seu primeiro filho aos 13 anos, é contundente. Mesmo assim, a delegada da mulher prefere agir com cautela. Não quero aqui dizer que ele é o culpado. Nós estamos ouvindo, iniciamos o procedimento de oitiva da suposta vítima e depois iremos colher mais dados pra ir remeter pra justiça. Além da questão que está sendo apurada pela Delegacia da Mulher, há uma outra situação. A menor havia concordado em doar para o serviço de adoção o seu filho. Porém, depois que a criança nasceu, ela mudou de ideia. Ela ia dar o bebê, né? Já estava pra adoção o bebê, só que depois que ela teve o bebê, ela mudou de ideia. Não quis mais dar à criança. Então, a conselheira tomou o procedimento, trouxe a mãe com a criança e colocou no abrigo. Casos de gravidez precoce em Parintim são comuns. Em média, o Conselho Tutelar atende de 6 a 10 casos por semana. Só nesta semana, os conselheiros registraram 3 casos. É uma notícia triste que a gente recebe. Será que essa menina vai ter condições psicológicas de criar essa criança, de dar aquela atenção, de abrir mão das suas vontades, da sua juventude, da sua criancice, né? Pra poder criar e ser mãe em tempo integral. Porque depois que você é mãe, você é mãe. Você vai ter que conciliar a sua vida com o trabalho, vai ter que conciliar com o estudo, com a família. Mas aquela criança está na sua responsabilidade e depende de você pra tudo. É um caso que tem que ser muito bem pensado. É claro que é muito melhor pra criança ser criada com o pai e a mãe biológicos. Mas tem que se pensar também, será que esse pai e essa mãe biológicos dessa criança terão condições, os dois terão condições de dar a essa criança o apoio financeiro e emocional? Porque o financeiro, a gente aperta daqui, aperta dali, faz o bico, consegue comprar o leite, consegue comprar as coisas. Mas e o emocional? De ter suporte, de ter segurança, pra dizer o que tá certo, o que tá errado, pra segurar a onda pra essa criança não desvirtuar e não se perder no meio do caminho. É uma complicação danada, é um dilema que cabe ao Conselho Tutelar e aos órgãos públicos verificarem aí e cuidarem dessa mãe e dessa criança, viu gente? Vamos lá, são 12 horas e 20 minutos. Me dá a imagem aqui na tela, me dá a imagem aqui na tela, coloca aqui. Um corpo foi encontrado dentro de um carro no Mauazinho. Você tá vendo esse carro aqui atrás desse container? Olha aí o carro abandonado e foi encontrado um corpo dentro desse carro. É depois do intervalo, a gente vai trazer informações pra você. A gente volta já já, não saia daí. Transcrição e Legendas Pedro Negri O que é isso?